Olá mamães e papães, hoje nos acompanha Pancho para compartilhar com vocês uma receita muito legal que seu cachorrinho vai amar, sabe aquele cachorrinho que não quer comer razão pura menos que você misture algo, pois é mamães e papães, essa receita vai servir para você misturar na razão caso você quiser, para utilizar em brinquedos recreativos, como petisco, como você quiser, a receita de pate de esta sardinha, mas dessa vez eu vou usar sardinha em lata, porque me perguntam muito, ai Ivana, meu cachorro pode comer sardinha em lata, pode comer sim mamães e papães, mas não é só abrir a sardinha e pronto e oferecer para eles, tem um jeito que eu vou mostrar aqui para vocês, é super fácil, prática, saudável, então bora lá com a receita Antes de começar com a receita mamães e papães, eu vou falar para vocês quais são os ingredientes, os ingredientes são a sardinha em lata, tem que ser a sardinha com óleo mamães e papães, nada de sardinha em tomate, pimienta, limão, nada disso, não, a sardinha natural, né, com óleo Vamos utilizar yogurte natural integral, ou que tenha só dois ingredientes, este é o tem, leite e fermento, ok, ou yogurte natural integral, e eu vou utilizar manjericão para adicionar também, mas você pode utilizar Salsinha, você pode utilizar alguns outros temperos, coentro, também pode utilizar camomila, dessas que vendem aí nas casas naturais, né, para adicionar na receitinha do seu cachorro, no caso eu vou utilizar manjericão Esses ingredientes mamães e papães tem muitos benefícios para a saúde do seu cachorrinho, a sardinha além de conter ômega 3, ela ajuda muitíssimo com a pele, com a pelagem, é um antioxidante Então, vai fazer muito bem para a saúde do seu cachorro, o yogurte natural integral é um excelente probiótico, mamães e papães, para o seu cachorrinho Então, imagina essa mistura natural, vai ser muito bom, bom, natural mais ou menos, né, porque a sardinha é em lata, se você preferir, pode fazer também com sardinha natural Eu já fiz uma receta aqui com sardinha natural, mas como muitos de vocês perguntam sobre ela em lata, eu decidi fazer em lata Ok, então, bórala Então, o que vamos fazer, mamães e papães? Vamos abrir a sardinha, ok, aqui eu abri e vamos tirar todo o óleo Estou utilizando esse recipiente aqui, todo, todo, você precisa tirar todo o óleo Depois que você já tirou, ok, vamos lavar para assegurar que saiu tudo mesmo, mamães e papães, porque precisa sair todo Vamos lavar Depois que você já lavou, então vamos colocar aqui a sardinha Não somente um excelente probiótico, mas também ajuda para tudo isso aqui, vou deixar aqui anotado para vocês Ok, vamos colocar tudo Vamos adicionar o manjericom Vamos misturar muito bem, mamães e papães, tudo, 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 misturar, misturar, misturar muito bem Eu pressiono assim para que fique tudo bem assim misturado, né, bem homogêneo Olha só a cara desse patê, mamães e papães Todo mundo está aqui chorando Ai, ai, ai E ficou, mamães e papães, tudo bem misturado, homogêneo E é só levar para a geladeira para ele ficar assim mais geladinho e oferecer para seu cachorro Se você for oferecer na ração, mamães e papães, pense e oferece somente o 10% equivalente à alimentação que ele tem que comer Por exemplo, se ele come 200 gramas de ração ao dia, você vai adicionar 20 de essa misturinha aqui E você também pode colocar nos brinquedos recreativos, mamães e papães Vou mostrar para vocês aqui um brinquedo que eu uso e vou aterrechar e colocar no freezer para eles Olha aqui esse brinquedo, mamães e papães, é tipo com Então vou pegar aqui e vou rechar aqui E vou levar para congelador, para o freezer, né Para depois oferecer para eles e eles ficarem aí Tentando tirar, né Muito bom Tem também outros tapeteinhos assim que são para lamber, né Olha aqui o pancho, meu Deus Vou colocar aqui É claro que eu só vou dar uma limpiadinha, né Mamães e papães e levar para o freezer congelar Bom, mamães e papães, ficou assim no sopate, ok Você pode adicionar na ração, como já falei, colocar no brinquedo, como eu mostrei para vocês Você também pode congelar, colocar em forminhas de gelo e congelar e oferecer para ele Ofrecer a si mesmo, puro, como petisco Uma excelente receita para seu cachorrinho Faça e depois me conta o que seu cachorrinho achou Nos vemos na próxima receita